O que é de ouvir isso? 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 O que é de ouvir? O que é de ouvir? O que é de ouvir? O que é de ouvir isso? 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 Seца rsando Panda Porque é os dos Que é de ouvir? Oh Senhor, tu és o melhoryeux Oh Senhor, que eu te amo Oh Senhor, te és o melhoryeux Oh Senhor, tu és o management Ah Senhor, tu és o St. Esprit O acompanhando todos os dias BrParkes e te amo Oh Senhor, tu és Rei-oh, meu melhoryeux Oh Senhor, que eu te amo Oh Senhor, tu és o melhoryeux Oh Senhor, me seja a remains Amém. 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 Tu és mon meilleur ami, mon consolador, mon affection Mon Dieu, tu és le Saint-Esprit, mon compagnon de tous les jours pour l'éternité Jamais injuste abandonné, jamais injuste délaissé Je n'ai jamais vu injuste abandonné, jamais injuste délaissé Éternel, ne me laisse pas tomber, tu es le secours qui ne manque jamais Au moment des épreuves, guéris mon âme, assoiffé